Começamos em 1999, época em que o estádio de Caio Martins em Niterói, no Rio de Janeiro, ainda recebia partidas. Sérgio Manuel cobrou escanteio, confusão na área e a bola sobrou para Valdir, chutar forte, sem chances para o João Gabriel. Ele mesmo, gol do Valdir, bigode, 1 a 0. Inter reagiu, ele e Velton para Zezinho, que foi derrubado na área. O mesmo Zezinho cobrou e deixou tudo igual. Agora atenção para a falta, Dunga na cobrança. Wagner não segurou e no rebote Celso virou. O atacante também fez o terceiro. Falta para o Botafogo. Darcy bateu forte, o goleiro João Gabriel não defendeu. Inter 3 a 2. Vamos agora para a 2. 2009 2009